E isso fala galera, vamos te bom online, eu vou te ver com vocês aqui, agora o vídeo de Horizon Zero Dawn E galera, vamos começar aqui Bom, pois não é que o Jaws e Files é um turno em Português Estão muito bonitos É bom, mas é uma vez, é uma vez mais recente É uma vez mais recente, é uma vez mais recente, é uma vez mais recente, é um outro jogo E eu quero ver que a gente está trazendo a linha de problema para vocês Vai deixar o de volta para o próximo C Vou te dar uma hora que eu te conheço E o de volta para o próximo C Mas nós vamos continuar, a tua linha vai tragar 3 vezes para cima O que foi agora? Não gosta do frio? Vamos sair hoje, temos um ritual para realizar, você e eu Aqui, vista isso Pertencia a minha filha Ótimo Hoje, eu direi seu nome, garota Mas, será que a deusa o dirá de volta? Normalmente são as mães que declaram Mas você não tem O vilarejo todo estaria presente E as matriarcas fariam o ritual Mas, somos exilados Mesmo assim, seguimos os rituais da tribo Não queremos nos tornar como os antigos incrédulos Que deram as costas para a deusa Mas a maldade deles os amaldiçoou Para nós, restaram os esplendores da criação Feras de ar Água Terra E de aço Uma coisa é caçar uma fera Outra Outra é caçar uma máquina É preciso ser humilde E respeitar o poder delas Vou te ensinar isso Um dia Grande matriarca Tirsa O que ela faz aqui? Ela pretende proibir o ritual? Não, não, não Levante-se Já está na hora E sim Você pode falar comigo Você veio abençoar o nome? Já não passaram seis meses desde que a deixamos com você? Mas somos exilados Você por escolha E ela? Bem Sou uma grande matriarca, Rost Abençoo quem eu quiser Então é uma honra Sim, sim, agora vai Prepare-se para declarar Vá Mãe de todos Essa criança precisa de um nome para ser chamada Que seu amor aqueça a vida dela Como o sol da Cíntia aquece toda a terra Diga um nome Eloi Eloi E assim seu nome é abençoado Pare com isso agora O que foi que fez? Abençoei o nome de uma criança Mulher teimosa Mulher teimosa Chama essa maldição de criança O que ela te contou sobre o nascimento exilado? Responda! Eu só fiz o que vocês pediram Criá-la sim Nós não falamos sobre amor Já chega E você Abençoar o nome como se ela fosse Eu sei o que devo a eles E a você Sem nos consultar Estou aqui E aonde você for Eu irei junto Atenção É E Atenção É Aenção É É Opa! Incrível! Mas só que a gente vai dar um pão, vai pegar um pão. Tem um cheiro aqui, um pão. Eloi! Exatamente. Eloi! Opa! Nossa! São muitas frutas. Você é um grande coletor, não é, Jovem Bart? Agora vá ver se encontra um pouco mais. Ótimo, você foi muito bem. Crianças, venham comigo. Ela é a exilada, deve ser evitada. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rost! Vem aqui! Rost! 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 Você vai me ouvir? Um tipo de caverna? Fim! Não, por que você ficou? Essa matinha? O que é isso? Não! Não! É uma matinha! Parece estreito, mas eu acho que eu passo. Deve ser uma ruína do mundo metálico, um dos lugares antigos. Eu gosto disso, nunca entrar nesses lugares, mas eu tenho que achar uma saída. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eloy! Não, 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 não. Oh, não. O vizinho ia me vir. Tenho que ir devagar e sem fazer barulho. Eles não podem me ver. Tenho que ter cuidado. Preciso ver por onde vão. Quase lá. Forte. Forte. Forte possível agora. Forte possível. Preciso ver com uma nova 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 terme. Não tem nem uma espécie de golpes. Tchau, você tem um braço de poder. Vamos lá, você está aí. Vamos lá. 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 E aí O quê? Como que? Siga-me Como sabe evitaria isso assim? Como está fazendo isso? Como isso é possível? Como é possível? Não é brinquedo Espera Mande todos abençoe a garota Abençoe Ela me salvou Eu só queria... Fecha o pico Os dois são exilados E ela é uma sem mãe Vem agora Para o coração da mãe E você? O menino não devia ter falado com a gente É contra a lei da tribo Vamos para casa agora Venha Eu sei chegar Fecha o pico Fecha o pico Fecha o pico Fecha o pico Fique longe sem mãe Fecha o pico Na hora Faça² Fecha o pico Você está sangrando. Deixe-me ver isso. Aqui, fica parada. Vou pegar. Por quê? Por que eu fui exilada? Eloy, agora não é a hora. Quem? Era minha mãe. Eloy, já falamos disso. Não é da nossa conta. Você era recém-nascida quando as matriarcas a trouxeram para mim. As matriarcas, elas sabem? Não é tão simples. Mas elas sabem? Eloy, somos exilados. Como eu faço para elas me contarem? As matriarcas? Há uma forma, talvez. Conta para mim. Vai ser perigoso. Como? Levaria anos de treinamento. Não importa. Como é que eu faço? Fale! A provação é um rito de passagem. Ocorre todo ano. Aqueles que passam viram valentes. Mas aquele que vence, as matriarcas concedem um desejo. Desejo? Sim. O que o vencedor quiser. Então farei isso. Custe o que custar. Vencerei a provação. Entendi. É melhor começarmos. Seu treinamento será difícil. E ele vai levar anos. Vamos treinar? Tá bom. Vamos. Mostra. Vamos. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E galera, é isso aí. Se gostou, deixe seu like e se inscreva. Valeu, falou.